Bate-papo das seis. Oferecimento Uniscan. Diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital. Juntos para cuidar da sua saúde. Boa noite. Está começando mais um Bate-papo das seis. Meu nome é Lorena e hoje eu vou mediar uma bancada super especial, repleta de mulheres empreendedoras. Mulheres à frente dos seus negócios de sucesso. Dividindo a bancada comigo aqui hoje, a Carla, que é empresária. Seja muito bem-vinda, Carla. É um prazer ter você aqui comigo nessa noite. O prazer é todo meu. Me sinto lisonjeada com esse convite de estar aqui hoje falando com você e com todas as pessoas do nosso estado, né? Perfeito. É um prazer todo meu, viu? Espero que vocês se divirtam aqui hoje, que a gente possa levar informação de qualidade para quem está em casa. Vamos sim, com certeza. Aqui comigo também, a Marcele, que é empreendedora, né? Seja muito bem-vinda, Marcele. É um prazer ter você aqui nessa bancada hoje. Obrigada. É um prazer todo meu poder estar aqui participando e mostrando um pouco dos nossos negócios aí para todo o público que capixava. Perfeito. Meninas, queria começar o nosso bate-papo conhecendo um pouquinho de vocês. Então, vou abrir uma pergunta assim. Quem é a Marcele e quem é a Carla? Quer começar, Carla? Vamos lá. A história é um pouquinho longa aqui, né? Quem me conhece sabe um pouquinho da minha história. Eu sou farmacêutica, influencer. Hoje tenho meu negócio, tenho a minha empresa. Trabalhei por 15 anos em farmácia. Cada vez mais sendo apaixonada por esse mundo dos cosméticos, cosmocêuticos, tanto na drogaria quanto na manipulação. E iniciei a minha jornada, não só na farmácia, mas limpando prateleira também. Isso de trabalho, né? Mas de influencer eu já venho fazendo esse trabalho há mais de oito anos também. E hoje tenho dois anos de empresa, né? Dois anos e dois meses de empresa. Graças a Deus está sendo muito bem aceito pela cidade, pelo estado, porque nós vendemos pelo site também. E cada dia mais a gente está atingindo um público no grande estado mesmo, não só Linhares, né? E basicamente é isso. Sou farmacêutica, sou filha de caminhoneiro, minha mãe é dona de casa. É que às vezes as pessoas querem saber de que família você é. E é basicamente isso. E tem dois sobrinhos lindos, né? Tem dois sobrinhos lindos. Dois irmãos, dois sobrinhos, namorado, pai, mãe, todo mundo. Muito família. Que bom. Marcele, você, me conta um pouquinho. Quem é essa mulher que está aqui de vindo essa bancada comigo? Bom, eu sou Marcele. Nascida e criada em Linhares, ali no BNH. Há 32 anos. Sou mãe de um menino lindo chamado Luiz Guilherme, de quatro anos. Agora no âmbito profissional. Sou formada em administração de empresas. Sou pós-graduada em psicologia organizacional. Sou confeiteira profissional. Sou barista. Sou sommelier. Sou vários outros cursos aí ao longo da vida. Mas pro bate-papo, eu quis trazer que o mais importante de todos os cursos que eu fiz. E que ao longo da vida eu aprendi. Foi que eu sou uma excelente vendedora. Esse ramo eu também adoro. Eu acho que é o que fez o grande diferencial aí pro negócio é ter a raiz de vendedor. Porque às vezes é um problema assim. Ah, não dei certo na vida e virei vendedor. Eu, antigamente, né, se via assim. E hoje eu tenho muito orgulho de falar assim. Eu sou uma boa vendedora. Porque eu acho que a base do negócio são as vendas. Perfeito. É, na verdade, hoje as vendas não é somente num comércio em si. Se você tem consultório médico, a sua secretária vende o seu serviço. Então, hoje em dia, todo mundo, todo profissional, ele tá apto a vender. Então, se ele não entra como um vendedor na história, as coisas não andam, não. Vamos aproveitar e vamos vender esses negócios aí de vocês. Então, assim, vou começar da ponta. Então, assim, Marcela, como é que surgiu a confeitaria? Então, a história da Moscon Confeitaria começou recente, né? Tem um ano e quatro meses a Moscon Confeitaria. Mas a minha história, como na confeitaria, tem quatro anos. Então, eu comecei exclusivamente com o aluguel de maquetes de casamento. Então, no início, era a maquetes da Mar. E aí, a minha história, assim, foi mudando muito rápido, né? Assim, quatro, quase cinco anos. A gente vai se adaptando também, né? E aí, eu trabalhava somente com maquetes, né? E aí, surgia a necessidade das noivas me procurarem e falarem assim, por que você não faz o bolo de corte? Que aí eu fecho tudo com você. E eu falava assim, não, por enquanto não. Que eu ainda tinha a jornada do serviço bancário, que eu trabalhava no banco. Então, não conseguia conciliar tudo. E aí, quando veio a pandemia, os casamentos foram adiados. E eu tinha, pena, inaugurado um ponto. Eu me vi numa situação que eu tinha acabado de fazer um investimento alto e eu precisava me reinventar. Então, foi aí que eu comecei a fazer. Eu já estava fazendo o curso de confeitaria profissional. Então, aí eu comecei a fazer as sobremesas. Eu lembro que foi o primeiro evento que eu fiz, foi o Dia das Mães. Então, eu fiz uma sobremesa para o Dia das Mães. E aí, eu comecei devagarzinho, fazendo os bolos, fazendo os potes. E aí, fui para o delivery. Então, chegou num ponto que, no ponto que eu estava, já não suportava mais a minha produção. Então, depois de maquetes da Mães, eu mudei para a Marcela e Moscou Confeitaria. E aí, quando chegou num porte que eu me vi, eu, minha mãe e mais duas colaboradoras, já não estava sozinha. Então, eu retirei o meu nome, deixei somente Moscou Confeitaria, porque a gente agora tinha se tornado uma equipe. E aí, quando a Moscou Confeitaria inaugurou, a gente era em 12 pessoas, para poder entregar as doçuras que a gente entrega. Então, a Moscou mesmo começou tem um ano e quatro meses, mas a história vem antes. Perfeito. Carla, e como é que surgiu a Carla Zuccolotto? Então, a Carla Zuccolotto já surgiu tem um tempinho, né? Do meu mundo de influencer, mas a Carla Zuccolotto Beauty surgiu há dois anos e dois meses atrás. onde, no meio da pandemia, eu vi a necessidade de tirar o meu sonho do papel, colocar ele em prática e levantar a autoestima das mulheres. Porque eu recebo até hoje muitos directs dos seguidores, assim, elogiando alguma coisa. Ah, que legal que hoje você está ensinando passar o blush. Que legal que hoje você está ensinando, falando sobre notas de perfumes. Então, assim, o que eu... a loja hoje em si é a cara da Carla, que já vinha fazendo um trabalho anteriormente nas redes sociais com as coisas que eu gosto. Porque hoje em dia, se você não for apaixonada no seu negócio também, as coisas não andam. Você tem que ser apaixonada para dar certo, né? E a minha loja hoje compõe de perfumes importados, nacionais, skin care, maquiagem e produtos capilares também. E o surgir foi isso. Foi um sonho que eu sempre tive, de tirar do papel, trabalhando nessa área há muito tempo. E eu vi no meio da pandemia uma oportunidade de que as mulheres iriam voltar a querer sair, voltar a querer se cuidar. Tanto que o nosso carro-chefe hoje na loja é a venda da maquiagem. Porque é onde a gente ensina a passar, a gente ensina a usar. A pessoa não só vai lá comprar um produto. Ela vai comprar e ela vai saber utilizar aquele produto, se a cor combina com a pele e tudo mais. Perfeito. Eu sempre falo que a terça-feira é para o público feminino. A ideia é trazer essa conversa para a mulher, para os seus diferentes ciclos e fases. Então, eu não poderia deixar de perguntar para vocês se alguma mulher inspirou vocês ao longo dessa caminhada, né? Ah, com certeza. Não, com certeza. Até te atropelei, né, Marcele? Não, vou provar. Não, aqui não tem isso. Eu costumo me inspirar nas grandes, né? Eu gosto de me comparar com pessoas grandes, porque se a gente se compara com pequenos ou com as pessoas do nosso nível, a gente acaba fechando... É, se limitando e fechando a caixinha. A gente precisa abrir a caixa, né? Tipo, expandir e pensar diferente. Então, eu costumo me comparar com empresas grandes, tipo uma Sephora, uma Beleza na Web, empresas grandes mesmo. E mulheres empreendedoras, como uma Bruna Tavares, né? Uma Mariana Saad. Isso sempre são minhas inspirações. Perfeito. E você, Marcele? Olha, sem sombra de dúvida, a minha maior inspiração é a minha mãe. Produção, agora é a hora daquela foto. É, assim, é a minha raiz, né? A mamãe sempre fez todos os nossos bolos, né? Tanto os meus, quanto os meus irmãos, né? Quanto da família toda. A gente nunca teve, assim, uma pessoa, Ai, manda fazer o bolo. Não tinha isso lá em casa. Tudo era a mamãe que fazia. Então, eu lembro quando a gente era pequenininho, tinha aqueles docinhos de leitininho, que a gente juntava a criançada pra poder pintar de anilina, de verdinho, maçãzinha. Então, assim, a mamãe tem uma mão, assim, gente, maravilhosa. Tudo que a mamãe pega pra fazer, nada tá errado, o negócio sai perfeito. Enfim, então, assim, Hoje, ela já não tá comigo 100% na confeitaria, mas, assim, eu não teria chegado nem na metade desse caminho se não fosse ela, com certeza, porque ela, assim, é uma guerreira e eu admiro muito. Ai, que bacana. Meninas, qual é o segredo pra ter um negócio de sucesso? Eu acho que o primeiro passo é você ter amor no que você faz. Igual eu falei anteriormente, você ser apaixonada no seu ramo pra você se dedicar e você conseguir se organizar com que a sua dedicação seja inteira com isso, né, Marcele? É. Porque a gente tem que se dedicar 100%. É, é uma frase que eu uso que, assim, você ama o que você faz, mas você é obcecado, porque, assim, você tem que pensar nisso da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. São quantos leões por dia que a gente mata? É, tem que viver isso e tem que querer muito, porque, se não, não dá certo. É, eu acho que a palavra paixão, entusiasmo, né, ela é muito presente nos nossos discursos, né, a gente tá falando aqui de uma confeitaria, de uma loja de beleza, de um espaço de psicologia, né, porque eu não posso deixar de também falar do espaço, sei que nasceu através desse desejo, né, quando você falou assim, né, Carla, ela, nossa, é, a minha loja sou eu. Eu brinco assim, o espaço ser sou eu, né, eu costumo brincar com as meninas que, quando elas chegam, o espaço é uma casa, porque eu quero que elas se sintam em casa. Claro. Então, eu falo assim, na hora que você vai passando pelo jardim, você vai chegando e vai entrando, você vai vendo exatamente isso, né, esse desejo pra que você esteja ali, que se sinta acolhida, né, então, assim, é um espaço voltado pro público feminino, seus diferentes ciclos e fases, exatamente nisso, e é através dessa paixão. Mas a gente também tem desafios. E eu não posso terminar esse primeiro bloco sem perguntar isso pra vocês, né. Quais são os desafios hoje enfrentados por vocês no seu dia a dia, assim, qual é a maior dificuldade que vocês encaram ou enfrentam hoje? Olha, eu, particularmente, o que mais me desafia hoje é porque eu me cobro muito. Então, por eu me cobrar muito, eu cobro dos meus colaboradores também, porque eu falo que ninguém cresce sozinho, a gente precisa de um time empenhado, reconhecido pra trabalhar junto com a gente, pra que a gente possa crescer. E um dos meus maiores desafios é esse, de eu me cobrar muito por algo que eu queira fazer pra fazer dar certo. Perfeito. Marcele? Olha, pra mim, o meu maior desafio é mão de obra qualificada. Esse, sem sombra de dúvida. Treinar pessoas, ensinar a minha essência, trazer, fazer com que a pessoa entenda a paixão que eu tenho e fazer com que ela vista a camisa do meu time, é difícil. Mas, assim, graças a Deus a minha equipe, hoje tá todo mundo que começou comigo na Muscon, tá até hoje, e, assim, eu vejo nos olhos deles que eles acreditam na minha história, na minha essência, junto comigo. Então, assim, a gente tá trilhando um caminho juntos, mas é complicado porque a gente não tinha muita cultura de confeitaria, a gente tinha cultura de cafeteria, de padaria, mas, assim, a essência do artesanal, que é o que eu trago, da fruta, por exemplo, eu vou lá na feira, compro, trago, corto, lavo, faz a geleia. Eu ensinei, eu tive colaboradoras minhas lá que entraram sem saber abrir uma lada de leite condensado e hoje elas fazem tudo. Então, assim, a gente ensinou com muito amor, com muito carinho, mas requer esforço e dedicação. Mas o segredo é esse, né? Eu costumo falar que ensinar e a pessoa aprender a nossa essência, igual você falou, é o que faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque o quadro que você comentou agora, a dificuldade, eu acho que é uma realidade de todo empreendedor, né? Perfeito. Bom, meninas, o primeiro bloco voou. Voou. Mas eu acho que essa é a ideia. Eu acho que se a gente conseguir fechar esse primeiro bloco com essa palavra que é a paixão, né? A paixão pelo seu negócio, o seu empenho, né? O seu diferencial, o seu olhar sobre toda essa situação, eu acho que isso já impacta diretamente nesse público, porque você está oferecendo um serviço e um serviço de qualidade. Tem dúvidas? Envie pra gente, vai aparecer aí no GC pra você o númerozinho pra você mandar. No último bloco, a gente vai responder as perguntas de casa. A gente vai pra um rápido intervalo e já volta. voltamos com o nosso bate-papo das seis, o nosso encontro de terça, onde a gente fala sempre sobre esse universo feminino e seus diferentes ciclos e fases. Hoje, a gente está discutindo sobre mulheres à frente de negócios de sucesso. Para começar esse segundo bloco, a gente vai ver um depoimento com algumas dicas da Vanessa Agnes. Ela é voluntária do Instituto Cicobi. Vamos assistir juntos? Que missão difícil, hein, doutora Lorena? Falar para as mulheres empreendedoras, guerreiras, que fazem a diferença na nossa sociedade. Então, a primeira coisa que uma mulher faz quando ela decide empreender é a tomada de decisão. Ela decide que vai ser dona do próprio negócio, decide que ela é capaz, decide que ela é dona de si. E essa tomada de decisão vai acompanhá-la para sempre e vai impulsionar o negócio para que se torne um negócio de sucesso. Mas nós podemos deixar de falar o quanto que é importante a mulher conhecer o seu negócio, o mercado onde ela atua, os clientes, os concorrentes, porque é preciso ter um conhecimento para essa tomada de decisão. Isso ajuda a evitar as perdas e as frustrações. Ah, mas elas podem perguntar, poxa, mas eu trabalho tanto e não tenho tempo para ter esse conhecimento. Mas ela precisa arranjar o tempo. Sabe por quê? Porque se a mulher fica muito na mão de obra, sem entender, sem ter esse conhecimento, sem buscar esse conhecimento, a administração do negócio vai ficar para outras pessoas. E aí ela já passa a não ter tanto domínio do negócio. Vai sempre depender de alguém para ajudá-la nas tomadas de decisão. Não que isso não seja importante alguém para ajudar. Ela pode adquirir conhecimento através de cursos. O SEBRAE ajuda muito. O SICOB tem, além de cursos, o SICOB tem as agências onde as mulheres podem procurar para ajudar a tomar decisões com relação à tomada de crédito. Porque muitas vezes, sabe que eu já vi muito, doutora, as pessoas querem empreender, têm uma reserva, pegam essa reserva e jogam essa reserva toda para reformar o ponto, para comprar o material para site, usam esse dinheiro para isso. E aí, o que acontece? Quando elas precisam de um capital de giro, elas pegam e recorrem às instituições financeiras. Aí elas vão pegar um dinheiro mais caro porque estão precisando com uma certa urgência. Então, qual é a dica que eu dou? Primeiro, estude o seu negócio. Estude o seu empreendimento. Saiba quem são os seus concorrentes. Saiba quem são os seus clientes. para que você possa fazer um plano de negócios. O plano de negócio ele ajuda. Você vai identificar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas oportunidades e as suas deficiências. Então, eu deixo uma palavra para as empreendedoras, para as guerreiras. Você quer ter um negócio de sucesso? Conheça o seu negócio porque você vai saber de onde você veio, aonde você está e aonde você vai chegar. Vanessa, muito obrigada pelo seu depoimento. Eu acho que as dicas foram fantásticas. Ter uma mulher falando para outra mulher, empoderando o sonho de outra mulher sempre é muito importante. E aproveitar a falar um pouquinho sobre esse vídeo dela, né meninas? Eu acho que ela falou uma coisa que a gente parecia que ela estava escutando o nosso primeiro bloco. Conhecer a sua empresa. Eu acho que foi um pouco do que a Marcele falou, um pouco do que a Carla falou. Querem comentar alguma coisa a respeito do vídeo? Alguma coisa que vocês acharam interessante? É, eu acho assim, o planejamento é fundamental. Essencial. Eu, antes de trabalhar com a confeitaria, né, eu trabalhei 15 anos no sistema bancário. Então, antes, eu me preparei para sair, né? Eu preparei a minha cozinha, eu fui comprando os insumos aos pouquinhos, os equipamentos, e fui conhecendo o mercado. Fui estudando o mercado, fui sabendo aonde eu podia, onde estava a deficiência que eu podia me destacar mais. Então, assim, o planejamento, tanto financeiro como psicológico mesmo, é muito importante para poder você entrar no novo negócio. Porque não é fácil, né, Carla? Exatamente. É difícil. Acho que o planejamento é essencial. Não só financeiro, mas psicológico, igual você comentou, o que você vai gastar, o que você vai precisar comprar de início, até você conhecer seu público para conseguir direcionar mais isso, isso é essencial mesmo. E às vezes você investe numa coisa que não dá certo, né, mas aí você vai deixar você bater? Você não pode. Não. Então, se você se reinventa, então, o planejamento e o conhecimento realmente é muito importante. Eu costumo falar com as meninas assim, que quando a gente empreende, a gente precisa calcular esse início, porque o início de ninguém é fácil. Por melhor que seja o seu marketing, o seu desenvolvimento, ah, eu já tenho tantos anos que eu faço isso e às vezes em casa ou no consultório de outra pessoa, porque aqui a gente também está falando dessa área, né, um pouco mais médica, clínica, mas assim, o primeiro momento ele não é fácil até você criar o nome. Eu costumo brincar assim, quando o espaço a gente abriu, 11 horas da noite se tivesse que estar lá ainda a gente estaria numa boa. E a gente vai construindo, então, esse planejamento e saber disso, né, que no início não é fácil pra ninguém, mas que precisa desse empenho, precisa desse planejamento até pra gente poder suportar esse um pouco mais, né, porque às vezes é nesse um pouco mais que a coisa acontece. É, porque às vezes tem meio um paradigma de que, ah, eu vou abrir a minha empresa, eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais. Nada, Nina, não. E não é assim. Exatamente. Você vai trabalhar mais e você vai ganhar menos e você fica com o que sobra e às vezes com o que sobra você não usa, você reinveste. Perfeito. Então é complicado. Exatamente isso. Não tem feriado, não tem sábado, nem domingo. Não tem. E às vezes você tá de noite fazendo alguma parte burocrática porque durante o dia não deu tempo. Exatamente. Exatamente isso. Leva serviço pra casa. Muitas vezes. Ok, meninas. Agora eu queria conhecer um pouco mais Carla, o que é, o que temos na Carla's o Color Beauty? Então assim, o que que tem ali? Qual é o diferencial da sua marca? Você poderia falar um pouquinho mais pra gente sobre isso? Sim, claro. Então, eu costumo brincar e falar que tudo que levanta autoestima encontra lá na loja. Tanto que a gente tem a nossa frase, aqui você encontra amor, autoestima e muitos sorrisos. Porque eu falo que o cliente ele tem que entrar, se precisar de carregar ali no colo, a gente carrega. Porque lá ele vai encontrar tudo pra levantar autoestima, tanto pra homem quanto pra mulher. Estamos na semana do Dia dos Pais, né? Então tem N opções de presente, do barato ao caro, de todos os bolsos. E dentro dos capilares temos perfumes importados, nacionais, skincare e maquiagem. Perfeito. Qual é o diferencial da nossa confeitaria? Gostou do nosso, né? Gostou. De uma intimidade. Olha, sem sombra de dúvida, o cardápio volátil. Essa é uma ideia que eu trouxe pra Muscon e que permanece, né? O cardápio volátil da Muscon é assim, hoje você vai lá, você tem um bolo que você amou e que você não vai ter amanhã. Então todos os dias a gente tem uma torta nova, um bolo novo, uma novidade. Então assim, é o charme, eu falo, do cliente ficar curioso de saber o que vai ter amanhã, né? Então assim, é essa a essência que eu trouxe. E querer desfrutar do sabor, né? Então assim, às vezes quando eu não posto a vitrine, o pessoal manda mensagem o que tem aí hoje, o que eu quero, enfim. É bem bacana isso porque gera curiosidade e o cliente vai lá e aí ele fica esperando pra ver se aquela torta que ele gostou que ele comeu tem amanhã ou tem que estar ao dia. Então assim, esse diferencial da Muscon eu gosto muito porque às vezes eu acordo de manhã e falo assim, hoje eu vou fazer uma torta nova e é surpresa pra mim e é surpresa pro meu cliente. Então assim, a confeitaria tem um mar aí de que a gente pode explorar que é a minha paixão. Além de ter o melhor brigadeiro da cidade. Pronto, falei, mas ela não trouxe pra mim então eu vou relatar isso no fim do programa. Tá? Hashtag chateada. Hashtag chateada. Carla, eu acho que é inevitável não fazer essa pergunta pra você, né? Você acabou de falar que a figura de influência veio primeiro, né? E com isso você acabou empoderando outras mulheres e abriu uma loja voltada, né? Por mais que esteja o público masculino e infantil que tem uma linha linda e depois tem que falar disso. Mas assim, você empondera mulheres o tempo inteiro através do seu discurso ou através da maquiagem. Como é que é se ver nesse lugar, Carla? Como é que é sentir isso, né? Emponderar outras mulheres através do seu trabalho e do seu dia a dia? Eu costumo falar que eu me sinto lisonjeada em saber que eu levanto a autoestima das mulheres. Não só na venda de um produto porque eu costumo falar que a venda ela é consequência de algo que você já vem plantando. Se eu ensino algo e na sequência eu já recebo algum direct, alguma mensagem falando Carla eu não fazia isso você está levantando minha autoestima eu estou acordando pela manhã e estou conseguindo ir treinar eu estou no dia a dia no que a gente posta no dia a dia isso é muito prazeroso. Tem hora que eu paro e penso assim meu Deus como que eu influencio, né? Às vezes os relatos de outras empresas também que me contratam para prestar serviço que vem falar Carla, pelo amor de Deus negócio que você postou eu não estou dando conta de responder. Então assim tem hora que eu paro e penso Senhor, obrigada a posição que eu estou de poder empoderar de poder inspirar de poder levantar a autoestima de outras mulheres e delas se sentirem na melhor versão delas, né? Perfeito. Meninas, o que que eu posso esperar para o futuro breve dos empreendimentos de vocês? Mas, Marcele, ela já está com a boca com a cena para falar. Eu acho que tinha que ser em primeira mão assim para a gente. Olha, em primeira mão vamos lá a expansão da Moscou. eu falo assim que Comentei isso com você a primeira vez que eu fui lá isso já está pequeno para você. Eu falo assim que Deus é grandioso para a gente, né? Ele tem planos muito acima do que a gente planeja. Há um ano e quatro meses atrás eu não imaginava abrir a loja que eu abri. O meu intuito como eu trabalhava somente com delivery antes quando eu abri a loja o meu intuito era ter uma cozinha grande que era o que me incomodava no ponto antigo a minha cozinha era pequena na verdade eu usava metade da minha cozinha metade a casa da minha mãe, né? Mais a casa da minha mãe do que a minha cozinha. Então... Mas é assim que a gente começa. A minha prioridade era uma cozinha grande então o espaço de atendimento acabou que ficou pequeno. Mas isso por um lado foi bom eu ter pensado assim porque hoje eu posso expandir e a minha cozinha aguenta a produção que eu vou aumentar. Então a Moscou está aumentando hoje a gente atende quatro mesas dentro seis mesas do lado de fora uma média de cinquenta pessoas sentadas e a gente vai dobrar essa capacidade com muita alegria e muito desafio que eu falo isso então em breve máximo dois meses a gente já expande se tudo é certo já expande aí e assim eu estou muito feliz de poder estar aumentando de saber que esse é um feedback também do meu cliente né? Poxa é legal a gente gosta e a gente quer que aumenta a gente quer que traz mais novidade então eu estou muito feliz assim com essa expansão e nós vamos estar lá né Carla? Com certeza ai Deus seu convite primeiro foi nosso já que a gente está sabendo de primeira mão a gente tem que estar lá e você Carla o que a gente pode? A expansão da sua loja foi uma coisa muito rápida né? Foi é o que a Marcele acabou de falar a gente tem planos e Deus tem outros eu costumo falar que a gente tem que começar devagar para ver dar o nosso passo conforme a nossa perna pode dar para poder a gente expandir eu fiquei nem seis meses num ponto menor de 35 metros quadrados hoje a minha loja tem 180 metros quadrados então quando eu vi a oportunidade do ponto que desocupou na esquina próxima desocupar eu falei eu quero e mesmo que com medo a gente tem que ir com medo mesmo né? eu costumo colocar essa frase porque no empreendedorismo é assim não sei se você também pensa assim Marcele dá um medinho para abrir mas para depois aumentar a gente vai com medo mesmo o passo vai a gente trabalha e dá certo não estava nos meus planos expandir né? o meu caso foi que é exato a pessoa do ponto ao lado saiu e me ofereceu e aí Marcele você vai querer ou eu posso passar né? deixar disponível aí eu pensei comigo se eu não pegar agora e agora? quando que vai estar liberado depois de novo? então assim estava nos meus planos eu como diz é arriscar né? e a gente vai escolher perder ou vai escolher arriscar eu escolho arriscar exatamente e você comentou de novidade uma coisa que me motiva também todos os dias é que a cada três meses eu estou sempre com uma novidade assim além dos produtos porque todos os dias chega reposição e novidade na loja então assim toda semana se você for lá toda semana toda semana você vê uma novidade ou é de um lançamento de uma marca ou é de algo que eu criei alguma campanha então toda semana eu faço uma campanha diferente com os clientes semana que vem contando de primeira eu estou adorando isso semana que vem nós temos o nosso relançamento do site o nosso site já funciona já expande já vendemos para todo o Brasil estamos com uma venda bem legal aqui no estado também né? fora de Linhares mas na semana que vem vamos relançar com um novo design e vocês estão sabendo de primeira mão e como eu falei que a cada três meses eu coloco como meta para mim de ter uma novidade um lançamento alguma coisa daqui três meses também teremos outro lançamento que esse eu ainda não posso falar mas vai revolucionar o mundo das mulheres opa eu espero lembre da gente pode deixar vamos aproveitar se a gente está no finalzinho já do segundo bloco a gente trouxe algumas coisas aqui eu acho importante falar a gente está falando sobre novidade eu acho que falar né Marcele a respeito das linhas criadas para as datas especiais também e a gente está aqui agora entrando no dia dos pais o que é essa arte do seu lado então essa cesta especial para o dia dos pais preparada com muito amor carinho dedicação essa é a frase que eu uso na minha cozinha tudo que é feito na Moscou é feito com amor carinho dedicação então uma cesta uma cesta especial para o dia dos pais uma cesta que eu com certeza daria para o meu pai meu pai é falecido e assim eu tenho certeza que os papais vão amar é uma cesta com produtos artesanais feitos 100% pela Moscou aí tem as frutinhas tem a geleia de pimenta diferente da cesta do dia das mães que a gente preparou também então a gente preparou algumas coisinhas diferentes para os pais então a gente preparou a geleia de pimenta preparou o amendoim carioquinha que é uma receita da minha mãe então assim é uma cesta é uma cesta muito saborosa muito deliciosa e feito com muito amor e carinho e o importante é dizer isso é um produto pensado para cada época então Páscoa a gente tem uma coisa voltada para Páscoa dia das mães dia das crianças dia dos pais todas as datas comemorativas tudo muito planejado e para fechar esse bloco Carla o que a gente pode esperar desse diferencial agora para essa data que é tão importante então eu costumo dizer que cada data comemorativa ou a gente se reinventa ou as coisas não andam o comércio em si tem muito de falar que dia dos pais é diferente do dia das mães e tal mas por que que é diferente então você tem que fazer algo novo no seu negócio hoje mesmo eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma marca nova que chegou lá na loja que é a linha da Mercedes que são perfumes importados também no público masculino então hoje já chegou Mercedes já chegou outra marca também Animale marcas que a gente não trabalhava mas que a cada semana vem chegando uma novidade porque essa semana é a semana que a gente intensifica os presentes do dia dos pais nada melhor do que um pai cheiroso né bom menino acho que a gente fecha esse primeiro bloco com as questões do planejamento a gente no primeiro bloco falou comprometimento a respeito dessa paixão que a gente precisa ser apaixonado pelo que a gente faz então agora a gente falou sobre planejamento a gente falou sobre diferencial né e eu acho que essas são palavras que fazem o tema do nosso programa né por que que são mulheres a frente seus negócios de sucesso exatamente por essa construção diária com todas essas palavras que a gente está trazendo aqui a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta no terceiro bloco para responder as perguntas de casa fica aí não sai não hein voltamos com o nosso bate papo das seis hoje falando sobre mulheres à frente do seu negócio de sucesso dividindo a bancada comigo a Carla e a Marcele agora como combinado a gente vai responder as perguntas de casa vamos juntas meninas vou começar aqui a gente vai interagindo podem responder as duas o que quiserem tá bom tá bom criar seu negócio de sucesso garante qualidade de vida depende e é aquilo que a gente falou né que a gente comentou nos outros blocos trabalhar mais ganhar menos inicialmente a gente espera que a qualidade de vida venha são planos futuros mas hoje eu costumo falar que mesmo é o que a gente já disse né a parte de organizar de planejar faz toda a diferença mas depende muito não adianta querer dar o passo achando que empreender você consegue ser dona do seu próprio análise ter muita flexibilidade e não hoje eu tô numa rotina que eu trabalho sete dias por semana 24 horas por dia se não é 36 então assim se eu for comparar com a rotina que eu tinha no CLT eu trabalho no mínimo sete vezes mais mas eu amo o que eu faço é é um dos dos fatores principais é amar o que a gente faz pra poder fazer dar certo perfeito marketing bem feito resolve 99% dos problemas não não porque eu costumo dar até um exemplo bobo porque não adianta você contratar um exemplo Marcele me contrata como influenciadora do negócio dela eu sou apaixonada numa sobremesa que eu quero mostrar aquela sobremesa todo dia e ela não ter estoque pra produzir aquela sobremesa então marketing bem feito dá resultado mas não resolve 99% dos problemas não porque é todo um conjunto tem o marketing tem a qualidade do produto tem a qualidade do atendimento tem tudo envolve o marketing é uma pontinha é a pontinha do iceberg eu costumo falar que é muito importante o marketing te leva aonde você não consegue alcançar né então por exemplo eu tenho um público aí eu contrato a Carla a Carla tem um outro público então o público da Carla vai conhecer a Moscou entendeu então eu vou conseguir alcançar através do marketing o que eu sozinha não consigo entendeu mas não é tudo eu costumo falar também que muitas empresas contratam a influenciadora o marketing a agência de marketing o social média pra fazer o negócio dela andar achando que aquilo ali já vai vender o produto dela e não é o papel do marketing não é vender o papel do marketing é trazer os clientes pra dentro do seu negócio a sua vitrine tem que estar bem feita pra que o cliente fique ali sendo atraído e consequentemente gerar uma venda um outro exemplo que eu costumo mudar não adianta eu costumo falar influenciadora por ser influenciadora mas tem outros campos de marketing de todo tamanho televisão jornal né e não adianta você contratar investir no marketing sendo que você não tem pra atender a demanda então sim o marketing tem que ser pensado tem que ser planejado uma das coisas que as pessoas pensam é que faz o marketing e já vai vender o produto não se você me contrata pra influenciar no seu negócio de psicóloga a cliente entra no seu perfil seu perfil tá todo bagunçado a pessoa vai querer ficar e acompanhar o seu trabalho não vai então eu costumo dizer que a vitrine nossa do Instagram é a vitrine nossa da loja se o cliente entra ali e vê aquele perfil organizado ele sente prazer de seguir e de começar a acompanhar o negócio pra que futuramente igual se eu divulgo a Marcele ela posta sobremesas maravilhosas todos os dias se o seguidor tá ali acompanhando ele vai ficar com vontade de comer o doce que você tá postando o produto que você tá postando isso vai aguçar na eu falo demais vai aguçar na vontade dele de querer adquirir aquilo porque ele já tá acompanhando ali ele tá vendo a produção que tá acontecendo vamos pra uma próxima pergunta se não eu falo até amanhã como saber se estou pronta pra começar um negócio você nunca tá pronto é você tem que ir sem pensar que tá pronta mesmo o negócio é literalmente você se jogar no precipício e construir o paraquedas no meio do caminho é se você for esperar pra estar pronto é igual ser mãe se você for esperar pra estar pronta pra ser mãe não vai você vai estar pronta nunca enfim você tem que se desafiar e se preparar e estar pronta pros desafios que vão vir mas pronta tô pronta hoje 100% nunca tá não tá perfeito mas aliás que essa é pra você já que estamos falando de uma mulher que faz doce qual é o seu doce preferido gente o meu doce preferido eu não vendo ele ainda mas estou recebendo muita pressão para que eu comece a vender mas eu tenho vários doces que eu amo a banoffee eu amo cheesecake eu amo tudo que tem pistache eu amo mas o doce que ganha o meu coração é a empadinha de leite condensado é um doce simples gente mas eu sou apaixonada não tem na moscom ainda de vez em quando eu posto lá fazendo figa pro pessoal porque de vez em quando a gente faz na cozinha mas em breve quem sabe perfeito vou intercalar agora uma pra você e uma pra Carla porque eu acho que agora as perguntas são mais específicas como eu acho a cor perfeita do meu pó Carla essa pergunta é muito boa as pessoas tem costume de achar que um pó uma base um corretivo pode comprar pela internet ou claro que se você já sabe seu tom daquela marca que você usa ok mas nada melhor do que você provar a sua base seu corretivo e o seu pó que são tons que tem que estar igual a sua pele no rosto no rosto no pescoço e com profissionais qualificados pra te atender e que vai entender o produto que você tá comprando porque a base principalmente aqui a pergunta é do pó mas a base principalmente se você passa e não espera um pouquinho ela secar ou você não vê ela numa boa claridade numa boa luz ela oxida e quando você chega em casa você vai usar ou ela tá clara ou ela tá escura então nada melhor do que provar no rosto nada de provar na mão ah já tô maquiada vou provar na mão não provar no rosto perfeito marcele uma receita de mãe pra mãe gente eu tenho um vídeo que eu fiz no dia das crianças do ano passado uma receita sensacional um bolo de chocolate entra lá no instagram da moscom vocês vão ver fui eu e meu filho que fizemos um vídeo ficou muito fofo e a receita é incrível então entra lá moscou confeitaria no instagram tá lá o vídeo explicadinho vocês vão amar todo mundo Carla pode usar batom vermelho claro que pode deve mulher poderosa passa um batom vermelho se sente mais maravilhosa ainda esses dias eu postei um vídeo no instagram que assim o tanto de direct que eu recebi eu postei um vídeo assim institucional de uma dica de batom vermelho não era fazendo propaganda de batom nenhum na cor vermelha era um vídeo sobre o poder que a mulher se transforma quando ela usa um batom vermelho às vezes você tá de batom vermelho uma pessoa que já se sente inferior ela te vê de batom vermelho ela vai se sentir inferior tipo assim por que que ela tá de batom vermelho ela tá tão poderosa então assim a gente não pode pensar assim todo mundo deve ter um batom vermelho na necessaire porque nós mulheres temos que se sentir poderosas todos os dias perfeito achei chique de doer vou fazer essa rapidinho só pra gente depois poder fazer as considerações finais um sonho Marcele tornar a Moscou conhecida nacionalmente perfeito um sonho eu acho que esse é o sonho de todo empreendedor de ser reconhecida pelo seu estado nacionalmente não só a Carla como pessoa mas a Carla profissional a Carla loja a Carla esgoto built hoje e a Carla influencer também perfeito meninas gostaram foi bom foi ótimo voou voou eu brinco elas começam assim não sei se eu vou dar conta não sei depois eu falo assim no final vocês vão na hora de sair eu falo assim eu posso voltar de novo meninas eu só tenho que agradecer eu espero de verdade que vocês tenham gostado Marcele foi extremamente gentil comigo esse ano eu não posso deixar de falar isso a gente fez um evento que era super pequenininho virou um evento enorme chamado maternar e Marcele eu liguei pra ela e falei assim ajuda? claro e ela falou assim eu falei assim ela vai mandar um brinde e ela fez uma delicadeza gigante pra todas as mães então assim eu não poderia deixar de te agradecer aqui hoje faça suas considerações finais por favor manda beijinho pra casa mas reitero muito obrigada por você ser uma mulher de sucesso à frente do seu negócio obrigado gratidão bom minhas considerações finais não teve essa pergunta eu achei que ia ter da onde vem o nome Moscou todo mundo pergunta então já que estamos na semana do dia dos pais né eu preciso deixar aqui a minha saudade eterna e a minha gratidão eterna ao meu pai o Moscou é o sobrenome do meu pai né nós somos bem pouquinhos aí no estado né são poucos Moscou espalhados minha avó é Moscou é eu sei daqui a pouco a gente descobre um parentesco então assim esse presente foi pensado com muito carinho que eu gostaria de ver se eu tivesse a oportunidade de dar pro meu pai então agradecer pelo momento por estar aqui e falar que é isso a Moscou é o sobrenome do meu pai é uma homenagem a ele então toda a minha saudade e minha gratidão e o beijinho pra casa ah é filho mamãe te ama um beijo não podemos esquecer esse beijo porque esse telespectador tá dando muita audiência pra esse programa hoje verdade Carla a gente não se conhecia pessoalmente apenas pelas redes sociais mas foi um prazer eu fiquei muito feliz quando você topou participar deu esse sim eu espero que a sua luz só brilhe cada vez mais e que a gente seja o primeiro de muitos encontros amém com certeza o primeiro de muitos encontros eu quero agradecer o convite me sinto lisonjeada em estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história um pouquinho da história da Carla Zucloto Beauty contando um pouquinho da loja pra quem ainda não conhece quero convidar quem ainda não conhece a loja nós ficamos localizados no centro de Linhares é a esquina mais rosa e a loja mais cheirosa que vocês possam ver no centro para de pegar meu slogan com mais de estou brincando para de pegar meu slogan você fala assim não sabia a esquina mais doce da cidade mas desde que eu inaugurei eu costumo falar que é a esquina mais rosa da cidade quando eu reinaugurei porque foi pra esquina né e também nem sabia e mostrar um pouquinho da loja né também e compartilhar semana no dia dos pais nós temos mais de 7 mil itens na loja então às vezes é difícil até da gente postar todos os dias porque é muita coisa mas sempre tem novidades sempre tem promoção e essa semana no dia dos pais a loja está recheada de opções de presente e tem beijinho pra alguém em casa esperando tem beijinho pra todo mundo um beijo pra minha família que está me assistindo meu namorado meus sobrinhos e a minha equipe também que na hora que eu saí de lá elas estavam pulando de alegria boa sorte vai dar tudo certo vou te assistir muito bem a audiência hoje foi garantida foi bom meninas de novo meu muito obrigado espero de verdade que vocês tenham gostado viu pra quem está em casa a gente tem um encontro na próxima terça-feira novamente né falando desse universo feminino eu sempre termino esse bate-papo com uma frase mas hoje né domingo esse programa reprisa no domingo que é dia dos pais e eu não poderia eu sempre falo assim eu conservo muito minha vida particular mas eu não poderia terminar esse programa hoje sem agradecer a todos os pais que passaram pela minha vida profissional através do pré-natal psicológico eu vi o nascer de muitos pais então agradecer a confiança e o privilégio por ter acompanhado o despertar o nascimento de tantos pais e agradecer imensalmente ao meu pai né que eu não poderia vou ficar aqui emocionada em poder dizer isso né sem você pai certamente esse programa não existiria sem você certamente esse lugar tão bonito que eu venho construindo porque eu sempre falo você é as minhas asas e as minhas raízes porque eu sei que eu tenho aonde voltar mas que eu posso voar porque você acredita no poder das minhas asas então um feliz dia dos pais pra você meu pai um feliz dia dos pais a todos os pais que estão nos assistindo e até a próxima terça-feira fiquem com Deus BATES de Papo das Seis oferecimento Uniscan diagnóstico por imagem Rio Doce Radiologia Unicor a Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia fisiologia endovascular e neurologia acreditado para tratamento de TAV somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina entre em contato para mais informações Unicor medicina de primeiro mundo em Linhares a tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem na unidade instalada no LMC Hospital você realiza exames de ultrassom tomografia computadorizada angiotomografia coronariana e raio-x aqui o nosso foco é você RDR e LMC Hospital juntos para cuidar da sua saúde Música 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 Música